Bora e CDs, o cara das bandas Eu não tenho culpa de ser gostosa assim Só quem tu gosta é que bota em mim Eu boto, boto, boto nela, boto tudo nela Boto, boto, boto nela, boto tudo tudo nela Boto, boto, boto nela, boto tudo tudo nela É weee Ei moça o que é isso aí? É covardia você ser gostosa sim Tu te querendo mas não sei como pedir Tu te querendo só basta olhar pra mim Eu não tenho culpa de ser gostosa sim Eu não tenho culpa de ser gostosa sim Só quem tu gosta que bota em mim Só quem tu gosta que bota em mim Eu boto Só quem tu gosta que bota em mim Só quem tu gosta que bota em mim Eu boto, boto, boto nela Botan-i, boto, tudo nela Eu boto, boto, boto nela Botan-i, boto, tudo, tudo Friadinha Bota-i, 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 bota-i Eu virei o mágico do sol Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra, do nada as rabas Vai tudo jogar no chão Eu já te avisei, não tô pra brincadeira Faz a fila com as amigas Que tu vai ser a primeira Vem jogando e rebolando, fazendo a partideira Já lançou feitiço com a raba, sua danada Agora se prepara que eu vou lançar minha mágica Eu virei o mágico do sol Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra, do nada as rabas Vai tudo jogar no chão Joga a rama, deixa a rama Vem, 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 safada Joga a rama, mete a rama Vem, vem, safada Joga a rama, mexa a rama Vem, vem, safada Joga a rama, mete a rama Joga a rama, deixa a rama Vem, safa, vem, safada Joga a rama, mete a rama Vem, safa, vem, safada Eu já te avisei Não tô pra brincadeira Faz a fila com as amigas Que tu vai ser a primeira Vem jogando e rebolando Fazendo a bateteira Já lançou o petiço com a raba Sua danada Agora se prepara que eu vou lançar minha mãe Eu virei o mágico do sol Eu virei o brancho do bailão Abra cadabra, tu nada as raba Vai tudo, deixa a carne e chama Joga a rama, mexa a rama Vem, 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 safada Joga a rama, mexa a rama Vem, safa, vem, safada Joga a rama, mexa a rama Vem, safa, vem, safada Joga a rama, mexa a rama Vem, safa, vem, safada Joga a rama, mexa a rama Vem, safa, vem, safada Joga a rama, mexa a rama É o índio Cachorra, cachorra, cachorra O lance proibido que ninguém pode saber o que acontece com a gente ficar entre eu e você Vou te jogar de lado Vou te jogar de lado, fazer a perninha tremer Flicciona, cachorra, 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 cachorra Flicciona, cachorra, 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 cachorra Flicciona, cachorra, 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 cachorra É o índio O índio O índio ataca novamente A roupa, eu fio É o índio O creia, você é foda Eu viajei no jeitinho que ela joga De como ela senta, então ela me olha Faz a cara de safada, vem sentando sem amor Desce e sobe, sua gostosa bunda tapa no pupu Vou sentar gostoso, rebolando com amor Brincando no seu parquinho com meu bumbum elevador Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo um movimento Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo um movimento Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo um movimento Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo um movimento Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo o movimento Churevinha, manda pra elas É o índio Criabinha E o chancetei, o moral de o Ibaí, estourado Eu viajei no jeitinho que ela joga De como ela senta, então ela olha Faz a cara de safada, vem sentando sem amor Desce, sobe, sua gostosa, vou dar tapa no popô Vou sentar gostoso, rebolando com amor Brincando no seu parquinho, com meu bumbum elevador Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo o movimento Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo o movimento Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo o movimento Subindo e descendo, subindo e descendo Olhando pra tua cara, fazendo o movimento Olhando pra tua cara, fazendo o movimento É o índio Criabinha O Criabinha, você é foda O Criabinha, você é foda Hoje aqui no baile, a ré voada é garantida É o índio e o Luquinha, convoca suas amigas Vai ser só botada, do jeito que te excita Vai descendo, danadinha na sequência do deslizo Vai descendo, danadinha na sequência do deslizo Bota a noite estrela, bota a noite estrela Eu vou botar, só cá, com força em você Eu vou botar, só cá, com força em você Bota a noite estrela, bota a noite estrela Bota a noite estrela, bota a noite estrela Bota, bota, bota a noite estrela Bota a noite estrela Criabinha É o índio O índio ataca novamente Luquinha Santana, o brabo na voz Hoje aqui no baile, a ré voada é garantida É o Luquinha e o índio, convoca suas amigas Vai ser só botada, do jeito que te excita Vai descendo, danadinha na sequência do deslizo Vai descendo, danadinha na sequência do deslizo Bota a noite estrela Bota a noite estrela Bota a noite estrela Eu vou botar, só cá, com força em você Eu vou botar, só cá, com força em você Bota a noite estrela Bota a noite estrela Bota a noite estrela O índio ataca novamente O índio faz tendência, nego É o índio Criabinha O índio ataca novamente Chegou o tubarão O predador dos paredões Essa novinha é safada Ela é safada Uma hora quer amor Outra hora só quer vara O tubarão te pega e maltrata O índio te pega e maltrata Hoje daqui da minha praia Tu vai sair toda molhada O índio te pega e maltrata O tubarão te pega e maltrata Hoje aqui da minha roca Tu vai sair toda molhada Quando ele tá pesadão Eu fico toda molhada Doida pra sentar na nove do bandido Tá quebrada Quando ele tá pesadão Eu fico toda molhada Doida pra sentar na nove do bandido Tá quebrada Doida pra sentar na nove do bandido Tá quebrada Doida pra sentar na nove do bandido Tá quebrada Essa novinha é safada Ela é safada Uma hora quer amor Outra hora só quer vara O tubarão te pega e maltrata O índio te pega e maltrata Hoje daqui da minha praia Tu vai sair toda molhada O índio te pega e maltrata O tubarão te pega e maltrata Hoje daqui da minha praia Tu vai sair toda molhada Quando ele tá pesadão Eu fico toda molhada Doida pra sentar na nove do bandido Tá quebrada Doida pra sentar na nove do bandido Tá quebrada Quando ele tá pesadão Eu fico toda molhada Doida pra sentar na nove do bandido Tá quebrada Doida pra sentar na nuvem do bandido da quebrada Doida pra sentar na nuvem do bandido da quebrada É o índio O índio ataca novamente Chegou um barão, um predador dos paredões É o índio No grupo do Whatsapp convoquei toda a equipe No grupo do Whatsapp a festa é sem limite No grupo do Whatsapp convoquei churebinha no beat Elas não se dão com tanta provocação Elas não se dão na frente do paredão Joga, 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 joga Joga o rapidão Joga, 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 joga O rabo tão, 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 na frente do palidão É o índio O índio ataca novamente A roupa E o chão cês, o moral de Uibaí, estourado No grupo do WhatsApp, convoquei toda a equipe No grupo do WhatsApp, a festa é sem limite No grupo do WhatsApp, convoquei xurepinha no beat Elas não se dão com tanta provocação Elas não se dão na frente do palidão Joga, 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 joga Joga o rabo tão, 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 tão Joga, 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 joga o rabo tão Joga, 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 joga o rabo tão Joga, 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 joga o rabo tão Na frente do palidão É o índio E essa menina é um puro talento Descendo, joga a mãozinha pro alto Tentando, crescendo E essa menina é um puro talento Descendo, joga a mãozinha pro alto Tentando, crescendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta Rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira Dançarina Doida pra sentar Vem com a paz sentar Vem com a paz sentar Eu vou provocar, não descer, vou enxugar Eu vou provocar, não descer, vou enxugar É o índio E essa menina é um puro talento Descendo, joga a mãozinha pro alto Tentando, crescendo E essa menina é um puro talento Descendo, joga a mãozinha pro alto Tentando, crescendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta Rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira Dançarina Cuida pra sentar Cuida pra sentar Cuida pra sentar Eu vou provocar, não descer, vou enxugar Eu vou provocar, não descer, vou enxugar É o índio O índio ataca novamente O índio faz tendência, nego 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 O índio faz tendência, nego